Ó, o Pizani tá perguntando aqui o seguinte, no caso de um ataque tático por parte da Rússia, qual a sequência protocolar? Você quer um ataque nuclear tático? Você quer dizer, se for um ataque nuclear tático, na minha opinião, é tudo que a OTAN quer, né? Porque é o seguinte, gente, vocês têm que entender uma coisa, uma coisa que precisa entrar na cabeça de vocês. Se a Rússia, se a Rússia, ela perder a cabeça e jogar a bomba atômica, ela perdeu, ela perdeu. Se a Rússia usar a bomba nuclear, ela perdeu, porque vai deslegitimar ela na comunidade internacional, é uma realidade. Inclusive com a China, inclusive países que hoje tendem a apoiar a Rússia, ela vai perder a legitimidade. Exatamente. Então, eu acho uma coisa complicada. Tem uma outra pergunta aqui, do Renato Saldani. Comandante, bloqueio dos chips feito com os Estados Unidos e da China é uma tentativa de acabar com o nascimento de um novo mundo? É, mas na minha opinião isso vai dar errado, gente. Porque isso vai acontecer que nem... Lembra, vocês não lembram, vocês são mais jovens aí, o cabaia deve ter pego isso. Você lembra quando tinha aquela lei de proteção da indústria nacional, dos computadores? Tá lembrado? Lembro. Você lembra qual foi o efeito reverso disso? A gente ficou anos sem se desenvolver. Um efeito reverso. A IBM ganhou dinheiro pra burro nessa época, porque se você quisesse comprar um computador, dependendo da operação que você precisasse fazer, você era obrigado a comprar um mainframe, que era um computador muito mais potente do que o que você precisaria, mas era... Tinha fila, a IBM fazia fila de pedidos pra vender mainframe, porque dentro do Brasil você só conseguia comprar computadores muito menos potentes, muito piores, de qualidade muito mais baixa. Aí a IBM ganhou, porque o mainframe não tinha similar nacional, então eles podiam vender. Então eles faziam praticamente um leilão, né? É, eu penso assim, sabe, cabaia? Uma coisa interessante nessa brincadeira é que, na minha opinião, a China vai partir pra independência dela. Eles vão fazer os próprios chips. Eu falo, ah, não dá. Que isso, cara. Um país que já tá colocando gente na lua e você acha que o chinês não vai fazer chip? Pode não fazer agora, pode não fazer em seis meses, não vai fazer, vai levar um ano, duas vão fazer, cara. Eu duvido que o... Já não, só tem uma fábrica no mundo que é capaz de fazer esse chip. Não, só tem uma fábrica. Esse cara é um iluminado, ele anda sob as águas, ele multiplica pães e peixes, ele transforma água em vinho. Só ele faz, só ele não. Esquece. Eu acho que o chinês vai arrumar uma solução aí. Não sei. É a opinião que eu tenho aí. Honestamente, eu não... Hoje, o grande interesse dos Estados Unidos e em Taiwan é na indústria de chips, não é? Na democracia de Taiwan, nem nada.